Música É isso aí pessoal, boa tarde Hoje, terça-feira, dia 2 de julho de 2024 Isso mesmo, estamos aqui na usina de tratamento de solo Eu e meu amigo Leandro ali, tá com o drone aqui Meu amigo Leandro tá fazendo aqui essas imagens E eu vou aqui mostrando pra vocês, pessoal Nós vim fazer essa imagem aqui da usina de tratamento de solo E ele veio fazer essa filmagem aqui, vou mostrando aqui pra vocês O pessoal aqui deu uma paradinha aqui, que eles estão juntando material ali pra trazer pra aqui Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Meu amigo Leandro do drone ali, tá lá em cima E eu tô aqui mostrando ali Tá vendo aí, mano? Cadê tu que quisesse vir na usina aqui? Tu é uma preguiça da peste, não tem jeito não Olha essa altura dessa toia de concreto de brita que tem aqui, pessoal Olha só, pra vocês verem aí, tá vendo aí Grande, viu? Não é pequena não Olha como é uma mistura aqui, ó Aí tem uma espécie, essa aqui é tipo uma areia Essa aqui é brita Eu queria vê-la trabalhando, mas toda hora eu venho aqui Mostrar pra vocês, né, meu amigo Meu amigo Reginaldo do Gival Costa Meu amigo Sérgio de Nascobra Meu amigo Jorge Manoel Chicudo Aqui, ó Tá aqui, pessoal Aqui uma parte de brita Aqui uma parte de De matéria Prima aqui, ó E agora eu entendi Porque aqueles pau Mas aqueles pau É tipo uma pontezinha aqui, ó Pra vir colocar massa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Agora eu vou entender Eu fico dando a desses pau Agora eu entendi, pessoal Aqui, ó Aqui tem umas As magras ali O pessoal tá juntando ali, ó Material bom mesmo aqui, ó Aqui uma enorme tuia de De brita Nossa amiga Leandro Tá ali, ó Meu amigo Luiz Que é engenheira aqui Da UDR Luiz E seguindo nossa lua aqui Minha amiga De esterro Cheio Minha filha Mariana Borabá Meu amigo Prefeitinho Mas sua esposa Maria Maria Costureira Também Meu amigo Valdir Tem Valdir Tem Ângela Luiz Antônio Antônio do Combo Antônio do Antônio da Antônio Rodrigo Antônio Feitosa Então por aqui, pessoal Tô aqui mostrando pra vocês Tá aqui, ó Que é aqui A usina de tratamento de solo Aqui, ó Bichona bonita aqui, viu Aqui é terra Ali tem um gerador Nós estamos por aqui Deixa eu ir aqui Rentar os meninos ali Meu amigo Leandro Tá ali E nós estamos mostrando aqui Tem o meu parceiro Aboiador Zé Delena Cuida Zé Delena Cadê Duco Minha Como é que se diz Minha toada Sobre a estrada Zé Delena Vamos embora, meu filho Cristiano da XTV Bora Cida Estamos por aqui, viu Pessoal aqui, Bambi Também tem falar em Bambi Tem meu amigo culta Dadá Tem meu amigo Lula Que era irmã de prefeitinho Estamos aqui mostrando aqui, ó Pra vocês É massa demais isso aqui, ó Deixa eu entrar aqui Nesse corredor aqui Olha Como que é aqui, pessoal Olha só aqui Essa estrutura aqui Bem interessante aqui, ó Deixa eu entrar aqui Tem um buracão aqui, ó Tem um buracão aqui, ó É Bambi Tá vendo como é o moído aqui Olha aqui A usina aqui Pra soltar ali Os mecânica Tô vendo ali uma correia Foi o meu corretor Tá o pessoal ali, ó Por isso que ela não tá trabalhando Hoje Eu não entendi Aqui, ó Mas eu venho amanhã Eu venho amanhã Eu venho depois Aqui, ó Ela aí, ó Vendo aqui Lá na cidade O pessoal tava se ajeitando Pra fazer a imprimação Lá E aqui Tá Aqui, ó Interessante Tá vendo aí, Bambu? Cadê tu que não veio Olha isso aqui, ó Deixa eu ver ali O taler O pessoal ali Vou jogarzinho Por aqui Mostrando pra vocês Aqui é uma espécie Que é um poço Bem lisinho Que é tipo Um cimento Sei não Uma matéria Diferente Que essa matéria Pima Vou por aqui Mostrando aqui Pra vocês Nesta tarde Desta feira Dia 2 de julho 2024 Aqui tá os meninos Aqui Isso aí, pessoal Valeu aí Finalizando aqui Finalzinha E aí, Leandro Primeiro é de luxo Faz uma das serras ali, Leandro Depois Na hora, na hora Depois Vamos lá. É isso aí pessoal, estamos de volta aqui na cidade de São Sebastião do Museiro, estamos aguardando aqui um momento que vai ser imprimado isso aqui. Meu parceiro aqui, amigo Leandro de Leandro Drone, nós já fizemos umas imagens aqui aéreas e também fizemos umas imagens lá na usina de tratamento de solo, que nem vocês viram. E eu estou por aqui, mostrando para vocês aqui, finalizando esse relatório desta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Aqui, deixa eu dar uma girada aqui para vocês verem aqui, vai lá até perto, cadê Zequinha? Está indo até perto de Zequinha, a imprimação aqui. O pessoal está ali, o pessoal do NER, o nosso amigo Três ali, o amigo Barba, e está ali o pessoal daqui a pouco. Vai ser informado aqui, vou mostrar para vocês onde é que está o carro da imprimação, o carro do óleo. Ali está a nossa amiga Ligiana Daena, Ligiana Ingecal, chamo eu. Nós estamos mostrando aqui para vocês, pessoal, desta tarde aqui de terça-feira, dia 2 de julho aqui. Aqui, o carro do óleo está ali, deixa eu chamar, fazemos um aqui, aqui está o carro do óleo, aqui está o carro do óleo, esse montinho aqui, tem um pessoal ali da empresa. E aqui está a nossa linda cidade aqui, pessoal, mostrando para vocês, cuida, cuida, estamos por aqui, viu, mostrando, apagarzinho. Então, vamos lá, aqui, é isso aí, deixa eu ir andando aqui um pouquinho aqui, não precisa ver coisa, o telefone, e nós finalizando esse relatório aqui, viu, é massa demais aqui. Estou registrando porque daqui a pouco isso aqui vai ficar preto, você não vai ver mais essa cor aqui de terra não, é o do dia, cuida, 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 estamos por aqui. É isso aí, pessoal, boa tarde, mais uma vez, estamos aqui na TV 2004, é o trecho que está sendo imprimido aqui, a imprimação, e na tarde desta terça-feira, dia, dia 2 de julho de 2024, vai começar a ser imprimado aqui de novo. Olha, olha, aí pessoal, agora agora aí, mostremos aí para vocês, olha lá, o banco está ali filmando, o banheiro está ali com o drone, e eu vou aqui para a casa com vocês, olha, vai ser imprimado aqui, na tarde desta feira, mais, como se diz, mais 800 metros aqui, olha, vai estar por aqui, olha. Ali tem dois drones ali, está o nosso amigo Luiz, e o caminhão está ali, olha aí, Bambi, tu não queria ver, Bambi? Está vendo aí, Bambi, olha, Bambi aqui, mais Jean e Zé Paulo, olha. Até que enfim, peguei aí, acaba trabalhando. Até que enfim, tu queria as corais, sair dentro de casa e da rede. Mas também, olha, é uma bichinha da porra, não pode ver uma poeira não, amigo. Oxi. Não tenho como o Zé Paulo não, rapaz. Oxi. Ei, pessoal, é brincadeira, viu, aqui é tudo brincadeira. Olha lá, bichinha, eita. Está gravando, viu. Zé Paulo, os que eles começaram a dizer que era brincadeira. Eu achei que hoje não ia ser mais lançado não, aqui em primação, mas vai. Nossa, não pode perder tempo. Olha o fio, Cabelinho. Essa é desigual. Paga a mão de ela dessa carreta sem engaixar nada, aí é... Caraca. O que aconteceu é pegar essa danada, vai dar para a onda. Cabelinho, Cabelinho, aí quando fizer os dois lados, aí faz um... Até lá no coxo, viu? É isso aí, pessoal, estamos aqui, já é 5 horas e 27 minutos, quase fim de tarde aqui, já ficando a noite, São Sebastião do Buzeiro. Estamos aqui com o pessoal, aqui, que está empregando aqui. Olha aqui, o próximo da velhinha, já está passando a velhinha aqui, ó. Vamos embora, cuida, cuida. Vamos lá, pessoal, vai passar bem pertinho aqui, ó. Está o banco filmando aqui, ó. Já quase de noite. Olha. Olha. Olha, pessoal, aqui já está. Fechado aqui, ó. Pronto, aqui já fechou hoje, aqui, ó. Deixa o Leandro fazer o vídeo ali para nós irmos embora. Olha lá. Cuida, cuida, né? Terça-feira, dia... Dia 2 de julho de 2024. Vamos aqui na obra, aqui, ó. Quem vestir saia pode começar a comprar os panos. Não é, Zé Paulo? Quem vestir saia pode começar a comprar os panos. Olha, Zé Paulo aqui. Já tem quase uma banda para comprar. E eu quero filmar aqui nessa passarela, aqui, bem pretinha. Olha os que disseram que não saía. Está aqui, ó. Olha lá, ó. Você não vê mais nenhum final aí. Está vendo aí, Bill? Meu amigo Bill aí, que está no meu grupo aí do blog. Olha, Bill. Olha que coisa linda aí, Bill. Cuida. Essa aqui eu vou botar no grupo agora. O pessoal vem aí. Cuida, cuida. Meu parceiro Leandro ali, ó. Que nós já estivemos lá na usina de tratamento de solo. E agora estamos aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora.